Eu fico imaginando aqui, Caldas Country, literalmente a turma se junta né, e vem muita gente solteira pra cá Mas eu quero saber se tem algum casado aqui, tem algum casado aqui? Não, isso é surpreendente, é sério Os casados aqui, casados? Mas rapaz, olha o tanto de casado que tem lá atrás no camarote ali também rapaz Ó Os solteiros Os casados Os casados tem que gritar um pouquinho, porque vocês estão felizes também, vai Os casados Então vida de casado é boa, só pede pra de solteiro, Caldas Caldas Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar, que já vai começar Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada O padre perguntou Como é que o padre fala, ele diz Tem alguém contra essa luna que precisa? Fala agora Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores É agora que o bicho vai pegar no cadascaldre É agora que o bicho vai pegar no cadascaldre Viva de casado é boa, só pede pra de solteiro, caldas E tem alguém contra essa luna que vai pegar no cadascaldre E tem alguém contra essa luna que precisa? Viva de casado é boa, só pede pra de solteiro, caldas Ainda bem, cair da cama com o celular, casados e solteiros, levanta, levanta Viva de casado é boa, só pede pra de solteiro A vida de casado é boa, só pede pra de solteiro A vida de casado é boa, só pede pra de solteiro A vida de casado é boa, só pede pra de solteiro A vida de casado é boa A vida de casado é boa, só pede pra de solteiro A vida de casado é boa, só pede pra de solteiro